Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a todos pelo suporte que no crescimento do canal e rei, os membros estão oficialmente de volta, pois é, a partir de 1h99 você pode adquirir um monte de benefícios, como acesso antecipado a vídeos novos, entre outros conteúdos ítios. Reca de um dado, vamos ter um convívio. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais vídeos do Mucuchoku no KitBak no Geekness 101 e rapaz, sábado das novidades dos Quatro Cavaleiros, né não? Então, hoje mais cedo acabei lançando a minha análise pro trailer da segunda temporada do anime dos Quatro Cavaleiros, pra quem não assistiu, só dá uma procurada aqui no canal, beleza? Mas, tivemos hoje também spoilers pro próximo cap do mangá, sendo esse especificamente o capítulo 156 e olha, adiantado, quebra algumas coisas já foram traduzidas também e o vídeo logicamente vai cometer spoilers aí para o próximo cap, então se não quiser saber nada, cai fora do vídeo, tá avisado, ok? Vale a todos pelo suporte aqui do Crescimento e do canal, e vamos então começar o vídeo do resto do dia, é como tudo. Quem vai estampar a capa do próximo cap vai ser basicamente o Percival, pois é, né, o adulto e o mais jovem lado a lado, até pra demonstrar basicamente a famosa passagem do tempo. Gente, então acaba cortando aí pro quarto 34 com o melhor das Elisabeth em la famosa cama, pois é, calma, não faziam nada tipicamente relacionado a um rei da farrelha da vida, mas deixa quieta. Enfim, né, eles estão aí basicamente comentando sobre a situação atual que tá lentamente as coisas indo pro caralho pra variar, e a nossa gloriosa Manly é citada novamente, pois é. Tanto é que o cap 156 vai entregar aí para nós esse belíssimo painel aí da maga braba de leones, né? E cara, o Meliodas faz questão de dizer nesse cap, olha, se a Manly estivesse aqui ao nosso lado, essa situação toda já teria sido resolvida há mó tempo. Bom, curiosamente o Meliodas também deixa meio que no ar, que basicamente a ideia é de que, de acordo com os rumores, no passado, quando a Manly tava vendo as tramóias do Arthur, ela meio que o deixou, meteu o pé, e desde então ninguém mais sabe sobre a Manly, desapareceu, virou fumaça no ar. E outras fontes indicando que ela tá basicamente presa em uma espécie de torre, de qualquer forma, eu não sei, hein? A vibe que esse cap tá transmitindo pra mim é que a gente tá mais perto do que longe de reencontrar propriamente a Manly, fica só vendo. Com tudo isso, a gente vai ter o grupo aí do Percival, e somente participamos desse festival aí no Reino de Leones, e vai ser comentado como, claro, já que atualmente Britânia tá no famoso tempo de guerra, as coisas não estão fáceis para todo mundo, economicamente falando, se é que você me entende. Mas, mesmo assim, né, o Percival tá aí brincando com o famoso arco e flecha de acertar os alvos, até vai rolar essa cena onde ele acerta de raspão o cabelo do Doni, remetendo um pouco, né, a primeira interação lá no início, que rolou do Percival com o Doni, um throwback maroto, e aí do nada, no meio das festividades, a gente vai ter essa cena um tanto quanto macabra, que é dessa cidade barra reino piquetucho, vai, desaparecendo completamente. É, ideia que Camelote é eterna, né, fulei? Vou pegar aqui pra mim, que eu tenho que conferir o nome certinho desta cidade que desapareceu, mas se eu não me engano, acho que é pra ser supostamente a cidade onde o Gremor governa, ou governava, ainda governa. De qualquer forma, teremos então o Giltander e o House, indo conversar aí com o Meliodas, né, pra desabafar sobre a situação atual, que tá complicada, esse cap vai marcar também, né, a primeira aparição dos dois paspalhos, pós timescape, cara, o novo design do House e do Giltander, né, mais o do House, tá ridículo, velho. Coitado do House, perdeu basicamente aquela vibe de shade que ele tinha até, então, acabou, acabou. E, exatamente, os dois querem levar um pelotão para ir até Camelote Eterna, pois é, né, pra atacar basicamente um terror absurdo. A gente também vai descobrir nesse cap como o Shin também tá desaparecido, pois é, Darma ou com Tristan. Só que então teremos o grupo do Percival entrando em ser, dizendo, não, a gente é os protagonistas, sem lugar nenhum, quem vai pra Camelote Eterna vai ser a gente, chega de ficar brincando no circo, tá ligado, é hora de levar a guerra até eles. É assim que o Cap vai finalizar, com o grupo do Percival indo, né, diretamente até Camelote Eterna, né, o que poderia dar de errado mesmo. Bom, essa vai ser, rapaziada, basicamente a trama principal aí do Cap 156, outro Cap de build-up, né, a famosa falastrona aí da vida, mas até que tá tendo uns diálogos interessantes nesse Cap, né, não. Pra mim, particularmente, o highlight é em cima aí da Marley, que, meu Deus, ganhou até um painel dedicado somente a ela, né, não, com certeza eu vou deixar na thumb e no título também, farmar umas views, por que não. E, pois é, né, já, vamos ter o grupo do Percival querendo ir, como tudo, até Camelote Eterna, quem diria, né, cara, eu jurava que esse períodozinho de transição ia durar mais um pouco ainda, tá ligado, com o Percival interagindo mais um pouco com a cambada, tá, tá, já fomos, basicamente, partir ali novamente pra ação, é, por mim, tudo bem, cadê o lanço lote agora, hein, só Deus sabe, só Deus sabe, mas, por ora, é isso. Aqui no meu canal, nos próximos dias, eu vou estar lançando a minha review completa, aí do Cap 156, com mais diálogos, páginas também, tudo bonitinho, nada de perder, belezinha? Vale a todos se esqueçam do vídeo até aqui, não se esqueçam de deixar um like, se inscrevam no meu canal também, é claro, se você não presta as bandas, aí, claro, o que você achou dos spoilers, me dê sua opinião aqui no comentário, é nóis. Tchau, 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 tchau.